Vam de Ram, Sri Guru, Sri Uta Pada Kamalam, Sri Guru Vaifina Vamscha, Sri Rupan, Sagra Jatam, Sahagana, Raghunatham, Vitamtham, Sajivan, Sadoitam, Savadotam, Parijana, Sajitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Sri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lamita, Sri Ravishakam, Vitamthya, Oma, Gyanate, Miranda, Siya, Gyanadhyana, Shalakaya, Chakshurumilita, Niana, Tajmai, Sri Gurabe, Namaha, Guru Vavishta, Supurakam, Guru Gana, Irashisha, Sambushitan, Tintya, Tintya, Samasaveda, Nikunam, Sri Rupan, Tanugam, Govindam, Bidam, Udvalam, Varatanum, Bhaktam, Vintam, Sundaran, Vandevishya, Guruncha, Livia, Bhagavapremohi, Vijapradam, Namou Mahavadanyaya, Krishna, Prema, Pradayate, Krishnaya, Krishna, Chaitanya, Namnigourya, Krishna, Amaha, Namou Brahmanaya, Devaya, Gobrahmanaya, Ritaya, Chah, Yagaditaya, Krishnaya, Vomindaya, Namaha, Badya, Sri Krishna, Chaitanya, Pramodnitya, Nanda, Sri Adwaita, Gadadara, Sri Vassadigoura, Bhaktivrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Bhaktivrinda, 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 Hare Bhakt com todos por aí, eu peço ao Madhava, por favor, me dar um retorno pelo WhatsApp para saber se está tudo, sair direitinho, som, etc. Tá bom? Tomando um chazinho. Chazinho de hibisco numa xícara chinesa. Precisava achar uma xícara com sânscrito. Se alguém subir, me avisa. Nada contra os chineses. Mas tudo a favor do sânscrito. Primeiramente, eu vou agradecendo que vocês já estão presentes na aula do dia de hoje. Está chegando o aviso do Madhava, provavelmente. Está tudo certo. Obrigado, Madhava. Então, consciente... Deixa eu baixar agora um pouquinho de volume. Consciente de que está tudo saindo direitinho, certinho, né? Vamos à nossa aula de hoje. Primeiramente, antes que eu esqueça, eu quero passar alguns avisos, que às vezes eu me esqueço de falar. Que todos, para aqueles que moram em Porto Alegre, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, e arredores de Porto Alegre, todos os sábados, sem exceção, às 10 horas da manhã, temos encontro presencial aqui comigo. aqueles que estiverem vendo agora ou depois passar esse vídeo e se interessar em assistir as aulas presenciais, é só me pedir aí o endereço aí no Messenger, né? Do Facebook. Mandar uma mensagem aí para mim que eu passo o endereço. Tá bom? A despeito do endereço já está por aí em algum lugar, mas, de qualquer maneira, eu passo o endereço. E lembrando que as aulas aqui, além de ser presencial diretamente comigo, não tem custo algum, né? Totalmente livre de despesas. Sempre tem uma prachada, uma alimentação que foi oferecida com amor e devoção a Krishna. Não é uma atividade de tempo, mas é uma atividade aqui no meu bar de Anakutir. O bar de Anakutir, para quem não sabe, é o local onde mora uma pessoa que está solitária, né? Um guru, um saniásse. Mais um aviso, será? Vamos ver. Deixa eu baixar o volume aqui, senão... Essas modernidades incomodam, às vezes, né? Exajudam, mas também incomodam. Estão preparando aqui presencial também e pela internet também o curso de terapias ayurvédicas e curso de... de astrologia ayurvédica conjugados. Terapias e astrologia. Porque a astrologia é muito importante nas terapias ayurvédicas, porque pelo mapa védico se pode notar muita coisa. Doenças crônicas, doenças que surgem inesperadamente, né? E aí, pelo mapa astralvédico é possível de verificar o que está acontecendo e quem está causando isso aí, né? O nosso karma. Chazinho de hibisco. E... O terceiro e último aviso. Aquelas pessoas... Que eventualmente... Da volta aqui também de Porto Alegre, grande Porto Alegre e arredores, que eventualmente desejem conversar comigo, isso geralmente acontece, eu também recebo as pessoas desde que... Agendado, porque às vezes alguém vem diretamente aqui, pode não me encontrar ou me encontrar totalmente envolvido em alguma atividade que eu não possa atender. às vezes estou gravando vídeo, outras vezes estou preparando material escrito que eu coloco aí nas redes sociais, né? Então, eu não gosto de... Ninguém gosta, né? Quando está fazendo um trabalho envolvido fortemente nele, de repente, a pita campainha é uma visita inesperada. Então, não há problema nenhum, recebo todas as pessoas de coração, se precisar ou uma orientação, está passando por um problema ou tem uma dúvida filosófica, sinta-se à vontade para conversar diretamente comigo. A QZLON, a gente pode fazê-la através do WhatsApp, também, é só marcar comigo. Tá bom? Às vezes a pessoa que quer conversar... WhatsApp? Não, perdão. Não falo pelo WhatsApp. Através do Skype. Tem que ser pelo Skype. Todas as pessoas, todos os seres, de modo geral, se defendem. a defesa tem muito a ver com o medo da morte. Aliás, tem tudo a ver com o medo da morte. Ninguém quer morrer. As pessoas, de modo geral, não só as pessoas, mas todas as divas de modo geral, em geral, estão apegadas, muito apegadas aqui à plataforma material e gostam de estar curtindo a vida por aqui. E quando surge uma possibilidade dela perceber a presença da morte, uma doença inesperada, uma doença forte, ou a velhice mesmo, essa questão do medo se acentua bastante. Bastante mesmo. E a pergunta é, será que isso acontece com os devotos também? A resposta é, depende, né? Os devotos que estão realmente com sinceridade, fazendo as suas práticas espirituais, com toda certeza, vão realizar que a saída do corpo é apenas um movimento, digamos, natural, para que você adote outro corpo, vá para outra, no caso de um devoto que se aperfeiçoou bastante, ao ponto de chegar a ser um devoto puro, e direto para o mundo espiritual. Mas, aqueles que não estão nessa condição, quando chega próximo à morte, quando estão ali nos últimos minutos, eles passam coisas terríveis. E o nosso rei da morte, Yamaraja, começa a mostrar, Yamaraja, começa a mostrar para eles vários problemas que a tendência é esquecer, apagar da mente coisas horríveis que as pessoas fizeram. Às vezes, não. Às vezes, é aqueles hábitos que as pessoas estão acostumadas a exercitar cotidianamente e acham que são muito naturais, como participar de uma dança de animais com a quiescência de usar esses animais, esses cadáveres de animais como alimento, como alimentação. O envolvimento dessa pessoa com a morte é o mesmo daquele que mata diretamente no matadouro, aquele que vende no açougue ou no supermercado e assim por diante. Então, é muito importante conhecermos esses princípios regulativos de uma pessoa realmente digna de ser chamada de um ser humano, sabendo que determinados alimentos não passam de atividades animalescas, inferior. E como nós temos inteligência e sempre em algum momento ficamos sabendo disso, alguém diz olha, não come carne, não é bom comer carne, você está participando da matança. ela vem conscientemente para sofrer muito na hora da morte. Para o Padra mostra no Shemad Bhagavatam imagens de pessoas imagens produzidas naturalmente, não são de seres verdadeiros, de pessoas que tiveram a sua vida programada para fazer sofrimento aos outros ou para fazer práticas completamente corruptas, absurdas, para uma prática humana. E as pessoas sofrem, ele mostra uma figura de ser jogada num óleo quente, numa espécie de frigideira gigante, como ela faz com a carne dos animais. E ela tem aquela sensação de que aquilo está realmente acontecendo, que é a mente que está recebendo o castigo. Então, é muito comum esse medo da morte também, às vezes, acontecer entre devotos. não só entre pessoas comuns, mas entre devotos no momento da morte esse medo acontecer. Então, a Estela Propada fez até uma imagem muito interessante para falar disso. Ele trouxe à tona a imagem da gatinha. A gatinha pega os seus gatos pelo cangote, filhotinhos, que são quase de tamanho de um rato, carrega para um lado e para outro e eles não sentem nenhum tipo de medo. Eles estão ali felizes sendo carregados pela mãe gata. Agora, a mesma gata se pega um rato e carrega o rato e já está ali no sofrimento, porque ele sabe que será morto, será devorado. então os dois estão na mesma situação, o gatinho e o filhote na boca da mãe e o rato na boca da mãe. O sentimento de medo é do rato. O rato é aquela pessoa que está com medo de morrer, ele sabe que vai morrer e isso está apavorando ele. O gatinho não, o gatinho está despreocupado, porque ele está sob a proteção da mãe e está usando a mesma metodologia para fazer carregar um ou outro, usando a boca e carregando pelo cangote, só que um vai sofrer muito. Então é assim mesmo, quando a pessoa, independente de ser devoto ou não, devoto que não se qualificou suficientemente, o medo vem à tona, como se fosse a gata pegando pelo cangote, sabe que vai morrer e que haverá muito sofrimento nesse momento de morrer ou abandonar o corpo. Já os devotos são os gatinhos, que estão sendo carregados até o momento de abandonar o corpo e cuidados pela mãe. Não haverá nenhum tipo de sofrimento, porque os gatinhos sabem que eles não serão dilacerados ali na boca de uma gata, o que não acontece com os ratos naturalmente. É uma imagem muito interessante que o senhor apropada fala da questão da morte, aquele que tem medo e o que não tem medo. A situação é a mesma, gato e rato, na boca de um gato, de uma gata, no caso, mas o medo não apavora os gatinhos, mas apavora os ratos. é como se fosse a pessoa que está prestes a morrer e ela começa a enxergar tudo quanto é tipo de atrocidades, de coisas tolas que ela fez durante a vida dela e ela vai sofrer o reflexo dessas atividades, esse comportamento nada humano dela no momento da morte. Estou tomando bastante chá porque estou com problema de garganta, o tempo aqui no Rio Grande do Sul continua muito feio, chove, agora está se preparando para uma chuva e essa chuva está prestes a chegar e é uma chuva que passou já está há 15 ou 20 dias aqui, às vezes com um intervalo de um ou dois dias e depois retoma de novo. E ali fora já estão vendo o tempo bem fechado, as nuvens baixas, as árvores já balançando bastante, que são ventos que estão trazendo a instabilidade. Então, eu ia falar, o título ali já fala que nós estamos falando de também de sinceridade. Ainda ontem eu estava lendo, eu sempre estou lendo textos de Seridara Mahraji, Govira Mahraji, Narana Mahraji, principalmente, e também Chila Prampada, bastante texto deles. cheguei a pensar em compilar quantas vezes eles dizem, eles colocam a palavra sinceridade como adjetivo de uma formulação que eles estão fazendo, de um ensinamento que eles estão dando. Todos os mestres, em todos os tempos, tem chamado bastante atenção sobre a questão da sinceridade. eu coloquei no Facebook, aqui abaixo, para aqueles que não leram, olharam o texto sobre a sinceridade. Eu me inspirei, escrevi o texto, baseado nos ensinamentos dos nossos atiários, obviamente, e dos chastras, porque esse é um fator extremamente importante. Houve uma moça que costuma vir aqui, é ali o namorado dela, aos sábados, ela é novata, ela é nova, ela está começando com o senso de crítica, e eu queria saber o que é a sinceridade, como é que ela pratica a sinceridade. A sinceridade de propósito é extremamente importante, não adianta você fazer alguma coisa e aquilo ser um teatro, não tem espontaneidade sincera naquilo. A sinceridade é mostrar-se, desnudar-se, mostrar como você realmente é, não ficar fazendo um teatro, praticando uma mentira devocional, se é que pode se ter uma mentira devocional, ou uma mentira de atividades devocionais, com propósitos que às vezes não se sabe quais são eles. Devoto, devoto, não precisa ser um devoto puríssimo, nem qualificado, mas ele precisa ser sincero para chegar à condição de devoto, para se qualificar como devoto puro. Ninguém se qualificará como devoto puro se estiver fazendo um teatro na atividade devocional, fazendo uma mentira. A gente tem que ser sincero, mesmo os nossos defeitos, não podemos ter medo de expô-lo, porque nós estamos aqui, todos, em consciência de Krishna, exatamente, buscando ser felizes. Nós estamos buscando uma atividade que vai nos trazer felicidade. Queremos ter uma relação com o Supremo. Nós sabemos que existem várias relações com Deus com Krishna e a nossa pretensão quando adotamos a consciência de Krishna é justamente servir aos devotos puros para alcançar também uma plataforma de felicidade junto a Krishna, de voltar para Krishna, voltar ao Supremo, como dizia Stila Prabhupada na revista que ele produziu com esse mesmo nome. Volta ao Supremo, volta a Deus. Mesmo que nós nos lembremos, é claro que voltar para o Supremo, voltar para a Suprema personalidade de Deus é uma felicidade provavelmente indestritível para qualquer um. E é dito no Shastra que esse sistema de consciência, esse sistema de Bhaktioga é um sistema que se faz com muita alegria. Com muita alegria. Mas para que essa alegria venha à tona, precisa, sobretudo, que tudo seja feito com o máximo de sinceridade. Não devemos estar tentando tapear os outros, tapear o guru, tapear os outros com farsas, com conversas que ficam saindo pela tangente, desculpas que vão jogando pela tangente, jogo duplo, a duplicidade, a política. Nós não devemos praticar duplicidade, política, mentira. isso é para as pessoas ordinárias que fazem isso. Nem devemos nos envolver com quem estão a fazer isso. Olha, eu estou a favor da causa de tal filósofo, eu estou a favor da causa de tal político, eu estou a favor da causa de tal... Não faço isso. Isso é um envolvimento com a farsa. E nós temos que ser sinceros. A sinceridade é condição sine qua non. É a única qualificação, não precisa nenhuma qualificação, podemos ter de ser caídos, podemos ter feito todas as neiras que nós imaginemos na nossa vida, mais um chazinho. Podemos ter feito tudo de errado, mas devemos aceitar essa condição que fizemos errado de forma tranquila e clara, sem duplicidade, sem ficar tangenciando as coisas, tangenciando a verdade, tangenciando tudo para nos explicar para uma autoridade, para um guru, para um mestre espiritual ou mesmo para os colegas baixinavas. a gente às vezes vê episódios que é bastante comum quando chega um sado da Índia, um sado importante, os devotos acorrem para ouvir esse sado, para servir esse sado, todo mundo com japa pendurada no pescoço. E a gente sabe que muitos daqueles que estão com as japas penduradas no pescoço estão fazendo algo falso. Eles muitas vezes não estão cantando japa, não estão cantando corretamente, não estão traduzindo em voltas que foram determinadas pelo mestre espiritual fazendo algumas poucas voltas e assim por diante. Aí ele sai e desaparece. Cadê as japas no pescoço? E o que sobe? Na verdade não precisamos andar com japa no pescoço. Ela não precisa andar no pescoço. É só levantar cedo, fazer sua japa, cantar seu manto, porque na verdade quando você vai assistir uma conferência, um harikata, uma palestra de um mestre, não se deve simultaneamente estar cantando japa. Isso não é uma forma correta de se comportar. Para mostrar que você está cantando japa, ali você tem que ouvir o harikata com atenção, com cuidado, fazer para ele, aproveitar que o sábio está presente e fazer perguntas relevantes, não pergunta tola, perguntas relevantes. Temos que também fugir daquela condição de querermos ser reconhecidos. Quantas pessoas se queixam, eu faço isso, eu faço aquilo, os devotos não me ajudam nisso, os devotos não me ajudam naquilo, eu estou sozinho, eu estou com pouca gente, eu tento fazer, mas não tem ajuda. Você está querendo, a pessoa está querendo que os outros participem como reconhecimento. Não podemos pensar em reconhecimento, devemos fazer a coisa sem pensar absolutamente em nenhum reconhecimento, isso chama-se pratista, pratista é busca de prestígio, ser reconhecido, ser aceito como uma grande personalidade, não devemos fazer isso, devemos ser tão humilde quanto um seixo, é difícil, muito difícil, é impossível, não é impossível, agora devemos ser sinceros, se não conseguimos ser humildes como um seixo, não devemos sair aí fazendo demonstração de humildade que não temos, a humildade é também um ato de sinceridade, tem que ser sincero em todos os sentimentos, sentimentos de amor, de humildade, de gratidão, enfim, tudo tem que ser sentimento, não pode ser palavra vazia, tem que ser o que se passa mesmo dentro do coração, aí nós seremos felizes, aí faremos a consciência de Krishna com muita alegria mesmo, com muita alegria, né, então temos que ser humildes, temos que ser tolerantes, se você encontra pessoas na sua volta que você acha que não está praticando como você, ou que não está lhe ajudando como você gostaria que ajudasse, ou que de alguma forma está causando algum pregízo para você ou para um grupo, devemos tolerar isso é um ensinamento de Mahaprabhu, temos que ser bastante tolerante, como se fôssemos uma árvore, ele dá a ideia da árvore, que a árvore tolera, que se arranque as flores, arranque os frutos, decepe os galhos, temos que tolerar tudo que está a nossa hora, tolerar, não é confrontar, brigar, é tolerar, respeitar todos os seres, todos os seres, independente da condição que ele está, mas de acordo com sua posição, todos têm que ser respeitados, temos que Cristo estar no coração de todos, temos que respeitar todos, sem nenhuma diferenciação no nosso sentimento de respeito, sim na forma de procedimento, é claro que você não vai cumprimentar ou saudar uma pessoa santa como se saúda uma pessoa que está chegando, que não conhece nada, que ainda é um neófito, né, ele tem que ser respeitado, mas de forma diferente, você não vai soltar nos pés essa pessoa e prestar dando a rapa para ele, não faz sentido. Então, se você ser tão humilde quanto uma palha na rua, uma grama, tolerante, com uma árvore, respeitoso com todos, você se qualifica para fazer o nosso principal sábado, que é cantar os santos nomes. Você tem que cantar o santo nome com essas qualificações mínimas e fazer todas essas qualificações para fazer a prática desses ensinamentos de Mahaprabhu com sinceridade, com sinceridade de propósito. A sinceridade é o ponto mais importante de tudo. Se você for sincero, você não precisa ser perfeito. o perfeito insincero não tem valor algum. Aquele que está fazendo um teatro não tem valor. Você tem que ser sincero, tem que mostrar sinceridade no seu coração. Tem que buscar a humildade de forma sincera. Ninguém é humilde só humilde a partir de hoje, mas com sinceridade você pode ir aos poucos reformulando suas má qualidades. E o ponto principal para que isso aconteça é o cantar de santos nomes. O cantar de santos nomes sem nenhum tipo de ofensa, sem ofender nenhum devoto, sem ofender nenhuma pessoa, sem ofensas. se você canta o Mahamanta e fica falando mal de um e de outro, você está cometendo a primeira ofensa, ofensa número um. Não é da nossa competência apontar defeitos nos outros. Eu já falei aqui ou na aula presencial, não lembro, mas está vendo nos dois, que devemos sempre praticar a consciência de Cristo primeiro sem ofender ninguém e com muita sinceridade. E usar as regras que nós vamos conhecendo ao longo do caminho, as regras, regulações, os ensinamentos do mestre virtual para nos corrigir, para melhorar a nossa qualificação como seres humanos. Não devemos usar jamais as regras como parâmetro de julgamento. Nós não devemos jamais julgar qualquer que seja a pessoa. E não devemos usar essas regras. Olha, tem a regra de cantar tantas voltas, ele não está seguindo essa regra. Tem a regra de não praticar os jogos daquela pessoa, aquelas pessoas lá não estão seguindo essa regra. Não é para isso que as regras são feitas. As regras são feitas para nos ajudar, para que possamos entender como devemos nos tornar uma pessoa qualificada. E não é parâmetro de julgamento. não devemos jamais nunca julgar os outros. Não é da nossa atribuição fazer julgamentos. Ninguém faz julgamento. O guru não faz julgamento. Ele pode corrigir. Esse é o único que pode corrigir o seu discípulo. É o guru. A pessoa que está em uma plataforma de discípulos sai corrigindo os outros. tá bom? Pense bastante nisso. Cante Mahamantra Hare Krishna. Essa consciência de Krishna produz muita alegria e muita felicidade do coração. Mas devemos ser sinceros, muito sinceros e nos colocar na nossa posição e não na posição de julgadores, posição de aprendizes. Estamos aprendendo, estamos tentando nos transformar para melhores e não usar o que conhecemos, as regras, regulações, os ensinamentos, o Bhagavad Gita, para julgar para julgar soltas pessoas. Não devemos fazer isso. Estamos jogando fora a nossa consciência de Krishna, a nossa consciência espiritual pura e elevada. isso tem que ser feito com sinceridade de propósito. Pense nisso. Jairad, Hare Krishna, que todos tenham um excelente domingo. Pachacalpa, Tarubias, Chakripa, Sem dúvida, Ivachá, Patitanam, Pavanib, Vaisnavib, Namur, Namahá,